Melhor não, sé Sem trip Amanhã você faz o strip Amanhã eu vou fazer o strip, mas por que amanhã? Porque amanhã não é dia de festa, a gente tem que ter bafo Hoje já teve bafo demais Hoje já tá na hora da gente descansar Mas amanhã tem que ter bafo E a gente faz os strips, eu também faço Olha a pena, não pedindo nem confiança Nem confiança? Ai, minha barriga Vai, Fê Stripe Fê, tem que fazer parte do strip Não, sé Fê Segura aqui Aqui Fernanda Oi Você quer mal? Oi O que é, Elmi? Para de dormir, vocês duas. Oxi. Tá ouvindo aqui? Isso aqui você tem que se trocar. Sim, eu vou me trocar. Você troca, coloca lá a roupa, então, e não fecha a porta. Nossa, você não tem confiança pra mim. Você quer que eu abra a porta? Não, mas você nem quis que eu dormisse aqui. Ué, eu falei que você tem que trocar de roupa e não vai ter que fechar a porta. Mas você convidou o Cadu, você não me convidou. Ah, pronto. E eu convidei Cadu. Eu fiquei sabendo que não foram vocês duas. Foi, ele mentiu. Eu queria que ele não achasse a bunda aqui. Eu mostrei a bunda. Eu mostrei a bunda. Essa gente tá bem. Eu sinto. Bruxa. Posso mesmo? Pode, mas você tem que sair e deixar a porta aberta. Você sabe, né? Tá. Tchau.